Em sua fala no plenário hoje no Senado, Dick Durby confirma quais serão as ações dos democratas em relação à imigração. E mais, secretária do Tesouro americano fala que o país pode ficar sem dinheiro a partir do dia 18 de outubro. É, gente, vem chegando aí mais um Breaking News aqui no canal. Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Vênia Zeredo, sou jornalista, moro aqui na Califórnia, nos Estados Unidos e tenho esse canal recheado de informações. Se você quer ficar realmente muito bem informado sobre tudo o que acontece por aqui, chega mais, vai, chega mais, porque aqui tem muito conteúdo de qualidade mesmo. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre como que funciona nos Estados Unidos, se você quer saber sobre vistos, questão de trabalho, de estudo, aqui é um canal ótimo pra isso, viu? Só dizendo. Então, ó, sinta-se muito à vontade, se inscreve aqui no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. E se puder, menino, deixa o like aqui no vídeo, que é assunto importante de qualidade chegando pra você. Compartilha também, viu? Compartilha, que é conteúdo bom. Mas vamos lá, então, gente. Vamos ao assunto que interessa. Breaking News, né? Vocês pediram, Dani, vai nos atualizando sobre tudo o que vem acontecendo em relação às propostas de legalização, em relação à votação da reconciliação orçamentária. Então, atendendo a pedidos, eu estou, sim, acompanhando 24 horas, menino. 24 horas pra conseguir trazer sempre as informações quentinhas pra vocês. E hoje a gente vai trazer, obviamente, uma informação quentinha de terça-feira, 28 de setembro de 2021. O que é, Dani? Simples. O senador de Illinois, o Dick Durbin, ele hoje fez uma comunicação, né? Ele fez um speech, uma fala no plenário do Senado, sobre várias questões envolvendo esse plano de reconciliação orçamentária que o governo americano vem chamando de Build Back Better Act. E é justamente este plano que vem sendo alvo de muitas tratativas, né? Entre congressistas, democratas, moderados, progressistas e também republicanos que vêm falando bastante sobre isso também. E ele falou sobre várias questões que envolvem esse plano. E o que mais nos chama a atenção? Imigração, obviamente, que é o que a gente quer saber também. Como que eles vão lidar com a questão da imigração dentro da reconciliação orçamentária. E hoje, o Dick Durbin, ele confirmou o que os democratas pretendem fazer. Olha só o que ele disse no plenário. Isso é exatamente o que nós estamos tentando incluir, é um reforme em o Build Back Better Package que vai vir para o Senado em coming dias. A pathway para o legal status for DREAMers, TPS recipients, e essential workers could boost our nation's GDP by $1.5 trillion over the next 10 anos. $1.5 trillion. E cada dia, eles ajudam a fazer a nossa comunidade melhor e a nossa economia melhor. O que me chamou a atenção, gente, na fala dele? Simplesmente ele falou o quê? Que eles vão, sim, levar adiante a imigração dentro desse Build Back Better Act. Eles vão, então, continuar com a imigração dentro da reconciliação orçamentária. E o que mais me chama a atenção são os imigrantes que ele mencionou na fala dele. Que são os mesmos imigrantes que estão desde o início nessa lei de reforma imigratória. Que são os TPS holders, os farm workers, os essential workers e os DREAMers também. Em nenhum momento ele falou da lei do registro, não. O que a gente até então achava que seria alternativa que os democratas fossem levar adiante nessa questão. E tanto que a mídia vem falando bastante sobre a lei do registro, que seria uma opção até viável, razoável, não viável, razoável em relação à imigração. Mas o Jake Durbin falou aí na fala dele que eles vão manter, sim, a imigração dentro da reconciliação orçamentária para esses imigrantes que foram importantes durante a pandemia, trabalhadores essenciais para os DREAMers que vêm há muito tempo estudando desde pequenininhos aqui, tendo formação nos Estados Unidos e muitos farm workers também que mantém a economia dos Estados Unidos, alimentos, enfim, todos esses serviços essenciais. Indo completamente contra o que a gente imaginava que fosse a questão da lei do registro. Pelo menos está na fala do Jake Durbin. Ele fez essa fala hoje, no dia 28 de setembro. E mais, ele falou aí, como vocês mesmos viram, que eles vão sim levar adiante essa questão novamente para a parliamentary Elizabeth McDonough nesses critérios. Agora, como que eles vão fazer isso, se eles vão direto realmente para um caminho de legalização, ou seja, por um green card, ou se eles vão ter uma outra alternativa para conseguir aí convencer a Elizabeth de não vetar, ou se eles vão passar por cima dela, porque ele não deixou muito claro. Ele falou ali que eles iriam levar até a parliamentary again, isso de novo, nos próximos dias. Nos próximos dias. Mas ele não deu muitos dados do que eles pretendem fazer. Se eles vão diminuir, se vai ter algumas questões daqui a pouco de filtro, algo nesse sentido, ou se eles estão levando mais informações em relação ao orçamento, como isso não vai ser um peso para os Estados Unidos também. A gente não sabe grandes informações, mas essa foi a fala dele de hoje. O que a gente acreditava até então, que talvez eles não fossem falar dessa forma e fossem falar mais da questão da lei do registro. Então, continua muito vivo a questão da imigração dentro da reconciliação para os imigrantes que a gente já vem falando, sim, desde então. Então, agora é esperar para ver exatamente quando que eles vão fazer, então, essa introdução. Mas ele falou nos próximos dias para Elizabeth McDonough e ver o desenrolar de tudo isso. Mas, pelo jeito, eles vão manter, sim, a agenda, ou melhor, os trabalhos iniciais ou a ideia inicial, né, que são esses imigrantes. Enfim, a gente fica na expectativa, então. Então, pelo jeito, os democratas vão levar adiante, sim, na reconciliação orçamentária à imigração para os imigrantes. Essential Workers, TPS Holders e os Dreamers também. É um aguenta-coração, porque eu achei que eles iam dar para trás. Eu achei que eles iam dar para trás. Mas, Dani, e se a Elizabeth não aceitar de novo, já que eles estão indo praticamente com o mesmo plano? Bom, a gente não sabe se é praticamente o mesmo plano, se eles vão dar alguma modificada ou não, a gente não sabe como que vai ser feito isso. Mas, pelo que deu a entender, eles estão realmente bem certos que eles querem levar adiante a imigração. Então, se ela fizer um próximo veto, democratas, vocês não vão ter outra opção, vocês vão ter que passar por cima dela. Não vai ter jeito, não. Vocês estão preparados para essa guerra? Estão preparados? Porque vai ser guerra mesmo. Mas a gente quer ver a ação. Não só falar ação, não. A gente quer ver a ação. Vão levar adiante? Perfeito. Estamos prontos. Nós estamos prontos para esse avanço novamente de ir com a imigração junto. Mas a gente só não quer só chegar lá e levar outro veto, não. A gente quer ação de verdade. A gente quer ver acontecer. Isso é o mais importante. É ver acontecer, viu? Então, estamos ligados. Estamos de olho em tudo isso também. E, ó, outra informação também que hoje praticamente todas as notícias ficaram repercutindo porque isso preocupa bastante mesmo, né? A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela alertou hoje os legisladores que o governo federal provavelmente vai ficar sem dinheiro e sem medidas extraordinárias até 18 de outubro, a menos que o Congresso aumente o teto da dívida, tá? Essa nova estimativa da Yellen aumenta o risco que os Estados Unidos possam ficar inadimplentes em questão de semanas se o Washington não agir, viu, gente? Um calote provavelmente seria catastrófico, afundando os mercados e a economia e atrasando os pagamentos de milhões de americanos. Gente, isso é sério, viu? Imagina, imagina se o risco dos Estados Unidos ficarem inadimplentes. Imagina essa questão como que fica na questão do mercado, de economia. Olha, não vai ser fácil, não. E ela já deu aviso. Isso tudo por quê? Porque os republicanos já bloquearam aí essa questão de, né, de tentar avançar aí com essa questão do aumento do teto da dívida aqui do país. Então, toma lá da cá, nossa senhora, viu? Essa política não aguenta coração, não é fácil não. Mas ela já sabe, porque está tendo essa intransigência entre os republicanos, os democratas querendo avançar a questão do orçamento, porque eles precisam aprovar isso o quanto antes para poder avançar nas questões, né? Nas questões do governo especificamente. Mas se continuar esse impasse aí para aprovar o orçamento, eles vão precisar realmente que o Congresso aumente esse teto da dívida. E é justamente isso que os republicanos estão bloqueando neste momento. E se continuar esse impasse, a secretária do Tesouro já avisou, né, que o governo federal vai ficar sem dinheiro, viu, até 18 de outubro. Meu Deus do céu! É imigração, é falta de dinheiro, o que mais falta acontecer, meu pai amado? Bom, o que falta acontecer? Eles aprovarem logo a reconciliação orçamentária com a imigração dentro. É isso que a gente está precisando. Inclusive, gente, já fica aqui meu apelo também neste vídeo para vocês, que a gente fez o dia D. No dia 30 de setembro, quinta-feira, vai ser o nosso dia D, o dia que os imigrantes vão parar aqui nos Estados Unidos nesse único dia. Não vão comprar nada. Ai, Dani, mas eu não posso parar de trabalhar. Tudo bem, a gente entende. Não é fácil mesmo, realmente, fazer isso em pouco tempo. Mas se você puder não comprar nada, pelo menos, não fazer a economia girar, pelo menos por um dia. E se você tiver a capacidade de não comprar nada e também não poder trabalhar nesse dia para poder alimentar ainda muito mais a nossa luta para que a imigração seja colocada na reconciliação. não só colocada como aprovada. A gente quer aprovação. A aprovação mesmo. Então, se você puder nos unir nessa e também assinar a petição que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, vocês estão ajudando demais já, viu? Demais, de verdade. Então, muito obrigada pelo apoio. Vamos juntos. Vamos com tudo. Que isso vai dar certo, pela graça do Senhor. Tamo junto nessa causa. Tamo junto nessa causa. Mas tá aí. As informações, breaking news pra vocês, atualizando como vocês me pediram pra fazer. Espero que vocês tenham gostado. E não saia aqui do vídeo, meninos, sem antes se inscrever, por favor. Dá uma chanta aqui pro canal que tá sempre vindo bastante conteúdo de qualidade, muita informação pra vocês. E se você puder, também deixa o like no vídeo, que é importante também pro canal, viu? O like ajuda a Dani aqui também. Obrigadão, gente. Muito obrigada pela audiência, pela paciência de vocês. Eu sei que eu falo rápido demais, mas a informação de qualidade chegando, viu? E eu tô ligada, tô de olho. E assim que tiver mais informações, eu trago pra vocês aqui no canal. Fiquem bem, fiquem com Deus e tamo junto. Não esqueça, dia 30, dia D. Imigrants Stop America. Vamos juntos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.